Hoje acolhemos o Open Day da Floresta aqui na ESB. É um programa integrado no projeto Smart AgriFort, que é um projeto que integra quatro universidades, a UTAD, a UCP, a UP e a UEM. A floresta é de facto uma área importante para a Escola Superior de Biotecnologia, uma vez que com ela agregamos outras competências, da microbiologia, da genética, da valorização. Posso dar alguns exemplos de trabalhos. Trabalhamos no estudo dos mecanismos de resistência a fragas e doenças, como por exemplo o mato de pinheiro. Trabalhamos com bioinoculantes e essencialmente fungos micorrísicos, cogumelos, que usamos para inocular em plantas muito jovens para quando são transplantadas para o campo estarem preparadas e terem mais vigor. Ou avaliamos até a possibilidade de valorização de alguns subprodutos, como a bulota. São áreas de interface e queremos continuar a investir na escola.